E ae galerinha do mal, beleza? Eu espero que sim, hoje estou trazendo uma novidade que é você poder jogar o Mario 64 em HD, mas antes, se você é novo por aqui, inscreva-se e venha conferir o conteúdo gamer, fechou? Jogue essa versão HD Edition, que é entre aspas né gente, no seu I.O. A galera que trabalha com mods, não descansa e traz para nós essa belezinha de versão. Antes de continuar, devo pontuar que tem uma versão oficial do Virtual Console e aqui colocarei em comparação para que vocês confiram a diferença. Esse port está em HD e roda em até 60 frames. Galera, vejam o vídeo até o final e me digam o que vocês acham. Ah! Você poderá jogar, beleza? O arquivo está em formato WAP, basta você baixar e instalar pelo Ubstaller. Deixarei aqui fixado no comentário para vocês, beleza? Beleza? É eu, Mario! Alô! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL